A Secretaria de Saúde se prepara para mais um mutirão que acontece agora, sábado, amanhã, dia 26, no Hospital Municipal. Estou em companhia do secretário Clóvis Mello, que vai explicar quais procedimentos serão realizados nesse mutirão de amanhã. São vários procedimentos, são mais de 1.100 procedimentos que a gente preparou para esse mutirão, quase três vezes o número do nosso último mutirão. Entre eles, consultas de ortopedia, de reumatologia, cardiologia, oftalmologia, exames de ressonância magnética, ultrassom, decitometria óssea, eletrocardiograma. Então, são várias consultas e exames que nós vamos estar fazendo amanhã nesse mutirão. E a expectativa é atender 1.000 pacientes? Mais de 1.100 pacientes. Então, eu peço para as pessoas, receberam a ligação da Secretaria de Saúde, informando que vai ter a sua consulta amanhã, e isso serve para as consultas que a gente vem fazendo ao longo do tempo também, confirmou, por favor, vá. Porque o absenteísmo está em torno de, o absenteísmo é quando as pessoas não vão nas consultas, confirmam e não vão. Ele gira mais ou menos em torno de 20%, mas o nosso último mutirão ficou maior ainda do que isso. Então, outras pessoas que estão na fila que poderiam ter sido atendidas, não foram porque muitas pessoas confirmaram, acabaram não aparecendo. Isso serve tanto para o mutirão, como também para as consultas que são realizadas dia a dia. Certo. E você falava da importância do cadastro na UBS, né? Quais são as dicas que você gostaria de dar para o cidadão de Maringá? Muito importante que a pessoa mantenha o seu cadastro atualizado na unidade básica de saúde, principalmente aquelas pessoas que têm e estão esperando por algum tipo de consulta, exame, até mesmo cirurgia. Porque se o cadastro não estiver atualizado, se tiver mudado de endereço, se tiver mudado principalmente o telefone, a gente não consegue entrar em contato para avisar. Nós fizemos uma força-tarefa aqui na regulação, colocamos mais pessoas para fazer as ligações, porque nós ampliamos o serviço, mas a gente precisa estar com o cadastro certinho. Então, a gente pede para as pessoas, é rapidinho, vá na UBS e verifique se o cadastro está atualizado. Se não tiver, é só passar os dados ali que as pessoas já colocam no sistema automaticamente. Essa ação amanhã, dia 26 de agosto, mas terão outras ações e outros mutirões a serem realizados, agosto, setembro? Sim, a Secretaria de Saúde vai fazer mutirões constantes para a gente reduzir. O problema da fila não é a quantidade de pessoas que estão na fila, o problema da fila é o tempo de espera pela resolutividade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando, mesclando pessoas que estão na fila há mais tempo e com as pessoas que estão entrando agora, de forma que a gente reduz aquele tempo de espera das pessoas que estão lá para trás, que ficaram em anos anteriores, e a gente segue atendendo os que estão entrando agora. Na verdade, nós fizemos mais de 25 mil procedimentos por mês entre exames, cirurgias e consultas eletivas. Então, nós estamos ampliando essa capacidade para que a gente atenda mais pessoas, diminua o tempo de espera na fila para um tempo racional de espera. Então, reforço o seu convite para quem tem essa agenda amanhã para estar presente e fazer essa consulta que é tão esperada. Então, é importante falar, o mutirão é por agendamento. As nossas equipes já ligaram para as pessoas que vão ser atendidas, que estavam esperando na fila, confirmou que vai? Vá. Se por acaso agora você descobriu, olha, amanhã aconteceu alguma coisa, eu não posso ir, ligue agora para a Secretaria de Saúde e aviso, porque dá tempo de a gente colocar outra pessoa no seu lugar e ir reduzindo a fila. Muito obrigada pela participação com o secretário Clóvis Melo, Ligiane Sciola e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti